Fala pessoal do YouTube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal Clica aí no ativar notificações E vamos fazer pergunta Vitor Marques, cardio e jejum ajuda a queimar gordura? Então, Vitor, ele ajuda, mas não porque você tem gasto calórico na hora Porque esse gasto calórico aqui, ele é irrisório Ele ajuda porque o que você tem, na verdade, é um melhoramento da sua função mitocondrial E isso quer dizer que você tem uma melhora geral da sua maquinaria celular E aí quando você tem essa melhora da sua maquinaria celular Tudo que é a sua capacidade de uso de energia, ela melhora